Ok, vou abrir tudo. Ok, eles mandaram a caixa. Como vocês podem ver, Jelly Bean versão 4.1 do Android, não tem mais nenhuma informação na caixa. Aqui está ele, vou deixar de lado. Esse daqui é um cabo HDMI, cabo HDMI, mini HDMI, não sei se isso daqui é mini, sim, é mini. O que tem celular é micro. Esse daqui é a saída americana e essa daqui é a saída onde eu estou. O cabo OTG. Ok. Esse daqui é o manual. Eu pensei que ele ia falar as especificações da velocidade de CPU, mas tudo bem. Ele é emborrachado. Ok. Esse daqui é o OTG. Aí você tem uma saída USB normal. Aqui você tem uma USB normal também. Cartão de memória micro SD. Eu acho que eles podiam colocar um SD de tamanho normal, mas... Saída mini HDMI. Ah não. Esse daqui é para ligar no computador e esse daqui é o OTG. E aí você tem uma saída.